Redução no preço do diesel começa a chegar aos postos de São Paulo. No entanto, o desconto integral de 46 centavos ainda não está sendo aplicado. Segundo o governo, o estabelecimento que não repassar os valores ao consumidor poderá ser multado ou até interditado. Aqui nesse posto de gasolina da Avenida 9 de Julho, na Zona Sul de São Paulo, o litro do óleo diesel estava sendo vendido hoje por R$ 4,19. Ontem esse preço estava em R$ 4,29, portanto R$ 0,10 de diferença de ontem para hoje. Eu conversei com um dos frentistas que não soube determinar ao certo quando o desconto ampliado de 46 centavos vai chegar de fato aqui às bombas. O fato é que no final da tarde de hoje, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou uma portaria do Ministério da Justiça determinando que esse desconto de 46 centavos chegue às bombas de todos os 42 mil postos de todo o Brasil em até 72 horas, que daria aí um prazo de até segunda-feira da semana que vem. Os postos que não repassarem esse desconto estão, segundo o governo, sob pena de uma multa. Bem, quem também falou sobre esses descontos foi a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que deu um prazo aí um pouco maior de duas semanas para que esse desconto chegue às bombas de todo o Brasil. Segundo a ANP, esse prazo de duas semanas é maior porque muitas distribuidoras ainda têm estoque de antes do anúncio de 46 centavos e também porque cada estado do país tem a sua própria alíquota de ICMS que incide sobre o preço dos combustíveis. E o governo federal criou nesta sexta-feira um disco e denúncia para os caminhoneiros de todo o país denunciarem postos de combustível que não estão aplicando desconto. Para denunciar, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 619-9149-6368.